Olá, aqui na Serra Corretora, os nossos consultores de vendas de planos de saúde têm muitos clientes via internet, ou como são chamados por aqui, de leads. Então, o assunto dessa semana é como lidar com eles. Os leads, que são clientes online, buscam cada vez mais por soluções rápidas. Você percebe que eles estão interessados em seus serviços? Quando ele busca pelo seu site, informando e-mail, telefone e o nome completo. Aqui na Serra, uma das alternativas para os leads serem gerados é através da busca na internet dos interessados em planos de saúde. Quando a pessoa faz o pré-cadastro, significa que ela está disposta a ter um contato inicial com você, corretor. Mas lembre-se de sempre responder rápido, pois há a probabilidade de ele procurar um outro site por falta de resposta. E para dar continuidade no processo de venda, é importante você entrar em contato por telefone. A forma como você fala, cria uma relação de empatia. Mas se caso o cliente não atenda, mande mensagem pelo WhatsApp. O aplicativo está ao seu favor, já que muitos estão conectados sempre. E por último, não abandone os seus leads. Eles são tão importantes quanto as pessoas que te procuram pessoalmente. Bom, espero ter ajudado. Eu fico por aqui, mas nós temos encontros marcados todas as quintas ao meio-dia na nossa página do Facebook. E no YouTube, você encontra a programação completa. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Até a próxima! Tchau! Tchau!